Oh, 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 oh E olha só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia mais da sua vida Mas eu saí da sua vida Beba azul, babulagem com a cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mudão de lá Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Meu corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Isso é o seu vaqueiro E olha só o meu lance Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá comigo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia mais da sua vida Mas eu saí da sua vida Beba azul, babulagem com a cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mudão de lá Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Outra pessoa que não é você